A pessoa não é o que ela viveu nesta vida. É o que ela trouxe de contrato de vidas passadas. Então, o grande lance, a grande história, é você conseguir quebrar os contratos de dor e sofrimento. Através do perdão, através da empatia. Porque a empatia, ela não permite que você vitimize o outro e nem tão pouco permite que você se vitimize. Por exemplo, eu já fiz bobagem nessa vida, não foi pouca? Você também, com certeza. Então, não peça que um espírito, em processo de evolução, ainda inicial, saiba de todas as coisas. Não peça que uma criança, um adolescente, um jovem, esteja pronto com toda a luz que ele trouxe. Porque tem a luz, mas não sabe lidar com ela. Vai depender de todo o contexto.